Fala, cambada! Vinícius, socorro! Como é que eu faço um olho tão lindo como esses que você faz? Se liga na dica então, você vai desenhar um olho. Mas eu não sei desenhar um olho! Então faz um círculo ao quadrado. Escurece a parte de cima e coloca a pontinha no final. Engroça também um pouquinho a parte de baixo. Coloca a bolinha lá dentro. Apaga as sobras. Precisa nem ser bolinha. Puxa dois tracinhos assim que dá certo. Coloca a linha do côncavo e sobrancelha e foi. Aí você vai fazer uma bolinha dentro da bolinha. Você pode até fazer outra menor. Vai fazer a bolinha no meio. Escurece a bolinha do meio e engrossa o contorno da bolinha maior. Escurece um pouquinho pra cá e escurece um pouquinho pra cá. Tá ficando bonito, tá ficando pronto. Passa um cinza de levinho na sobra, menos na bolinha pequena. Escurece um cadinho aqui e um cadinho em volta dessa bolinha. Pega aquele papel de bunda que você tem aí, que eu sei que você tem estocado e que você esvaziou a prateleira do mercado. Só avisa aquele cinza. Puxa uns tracinhos dentro do cinza. Com a borrachinha da iluminada aqui no meio do cinza. Joga uma sombrinha aqui no topo do olho. Só avisa com o dedo mesmo agora, ô vacilão. Esquece daqui não. Ah, ficou lindo! Agora tenta vocês aí.